Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil, se você não me conhece eu sou o Felipe e já te convido a se inscrever no canal, deixa seu like aqui que você ajuda a comunidade crescer e cada vez compartilhar mais conteúdo com vocês. Vocês já estão vendo aqui, estou com a minha camisa da arte do mês Cicla, todos os tuconarets aqui. Isso quer dizer o que? Tralha Box pra vocês, vou mostrar pra vocês o que chegou na Tralha Box. Essa camisa vocês já estão vendo, é a arte exclusiva do mês. Mas, como vocês sabem, sempre tem um cardzinho com a explicação de cada item que veio e tá aqui a arte do mês de março, beleza? Se você não conhece ainda a Tralha Box, entra no site tralhabox.com Lá você vai ver os planos que você tem, mensal, trimestral e semestral, você pode escolher o que você quer e também o plano, se você quer o plano pra alurus, o plano pesqueiro, o plano pra ira e assim por diante, beleza? Entra lá, tralhabox.com Bom, vamos mostrar os itens que vieram. Primeiro aqui, Tropical Frog, o Zaruto da Tropical Frog, a maísca que eu já... Já usei, o pessoal de Santa Catarina usa muito na Tralha, tá aqui, ó. A Tropical Frog é uma parceira ali do Paraná, beleza? Divisa com Santa Catarina. Próximo item aqui, galera, ó que legal. Spinnerbait, beleza? Spinnerbait é uma isca muito boa pra Tralha, eu tenho utilizado bastante e ela é muito boa porque ela é anti-enrosco, né? Dificilmente ela enrosca e é uma isca que tem uma vibração muito legal. Agora que tá entrando o inverno, é uma isca que com certeza você tem que ter na caixa pra ir atrás das traíras aí, ó. Spinnerbait, beleza, galera? Um item bem legal da Tralha Box, em parceria com a Lizard Fishing. Olha aqui, ó, que bacana. Mais um item aí pra traíra, Black Bass, roubalo, pega muito bem no inverno, tá? Traíra pega muito bem no Kunaré também. São os Free Shads da Camalesmo. Camalesmo, isso aqui é uma isca soft, né? Não tem mais como fugir, galera, isca soft consagradíssima do mercado. Quando o peixe tá manhoso, é aqui que você vai buscar ele. Kunaré gosta muito desse peixe aqui também, beleza? Dessa isca, desculpa. Aí, ó, Free Shad Camalesmo, uma isca fantástica pra vocês utilizarem com vários peixes predadores. Olha aqui que legal, uma isca da KV, isso que a gente vê pouco aqui na Tralha Box, fico feliz que estejam participando. Essa aqui é a Papa Todos. É uma isca muito parecida com a Papa Black, né? Uma isca consagrada já e tem várias linhas dela, várias cópias e tudo mais, né? Iscas inspiradas nela, né? Aí, Papa Black, quer dizer, Papa Todos, da KV. Próximo item aqui, ó, tem dois adesivos da Tupu Narest, já vou colar no meu Tupu de várias. Estamos viajando amanhã para o Tocantins. Aqui, ó, Snap, Snapzinho sempre necessário. Não tem como não usar. Sempre, pra quem troca muito de isca é legal ter, tá, galera? Então, eu gosto bastante, uso muito. E aqui tem... Essa aqui é um item bem legal pra mostrar pra vocês. E por último aqui, galera, essa fita para dedos aqui, protetora. São fitas que não tem cola. Você passa assim, ó, e ela já fica, ó. Pra você manusear peixe, pra você trabalhar, é... Às vezes a linha, ou a vara, ou a gaitira tá machucando o dedo. Por excesso, né, de uso, às vezes acaba criando bolha. Então tá aí, ó, pro roubá-lo também é legal, porque tem a boca abrasiva. Bem bacana, beleza, galera? Esses foram os itens da Tralha Box, da edição de março. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha lá no site, tralhabox.com. Escolha seu plano. Se inscreva, faça parte desse grupo. Se você é entusiasta, você vai gostar. Se você tá começando na pesta, você também vai gostar bastante. Porque nós selecionamos itens pra mandar pra você. Beleza? Fica o meu abraço aqui. Se você não conhece o canal ainda, veja os outros vídeos. Se inscreva e acompanhe. Valeu!